E vamos começar a fazer a nossa delícia? Taça bem casada. Uiara, você é tão querida. Muito bom te receber aqui. Muito bom aprender com você. Hoje a gente tem a Uiara na culinária e tem a mãe da Uiara no artesanato. Aquele suporte pro vaso. Lindo por sinal, hein? É a mãe da Uiara que já já vai fazer pra gente, tá bom? Então não perca porque mãe e filha aqui em dois momentos bem especiais. Aí o vaso que o Carlinhos mostrou. Vamos fazer essa taça. Olha que espetáculo isso, gente. Super light, né, Cláudia? Negócio aqui tá difícil. Lembrando a de ontem, foi uma taça também dessa assim bombástica. Hoje é outra. Vamos fazer ginástica. Bom, então é o seguinte. A gente vai ligar aqui. Tá. A gente vai começar a fazer o pavezinho. Tá. Então é só colocar uma lata de leite condensado. Caixinha, latinha. Legal é que assim, você também pode aproveitar os passos dessa receita, os passos dessa taça pra fazer a sua própria sobremesa. Isso. Porque se tem um pavezinho, você pode aproveitar e fazer um pavezão, tá bom? Exatamente. Fica de olho. Uma lata de leite, né, a medida da latinha que a gente usou ali. Eu não posso participar do primeiro bloco porque você fala essas coisas e eu fico chorando aqui. Aí como me emociono. Aí como a gente vai fazendo quase chorando, né? A gente se emociona com essas coisas mesmo, né? Mas é pra dizer que emociona a gente, né? Emociona. Eu já sou uma chorona. Tem uma pecinha no nosso coração que a gente fica tentando encaixar, empurrar uma outra peça, mas é Deus que falta. E quando a gente ouve alguma coisa sobre esse caráter de Deus, sobre essa amorosidade, sobre esse cuidado, a gente se toca, a gente se quebra, né? Muito, muito mesmo. Mas é uma emoção boa. Boa, muito. É uma emoção de amor de Deus. Ó, então aqui, o que a gente faz? Muita gente fala que quando vai fazer esse creminho com amido, empelota. Qual o segredinho? Deixa eu ferver aqui o leite primeiro. Quando ferveu, colocou no empelota nunca mais, tá? Então aqui eu só vou diluir. Eu tenho uma colher de sopa de amido, um pouquinho de leite só pra diluir, não ter... Não, não, empelotar, né? Então só um pouquinho. E a gente espera ferver aqui, tá? Porque aí não tem o perigo, Cláudia, de empelotar. Aqui vai ferver, apesar de estar com o leite condensado, né? Isso, mas... Quer que mexa ou vai deixar assim? Pode, pode, mas assim... Você não vai usar o fuê? Não, só se precisar, caso assim, mas tá? Só ir mexendo até ferver. Ferveu, colocou isso, ele vai endurecer na hora e a gente monta o pavezinho, tá? Aí aqui, Cláudia, enquanto isso, eu vou explicar como a gente faz a taça por fora. O ideal é você lavar, deixar ela secar sozinha, sem usar guardanapo, nada, pra não ficar fiapinho, porque as pessoas normalmente passam a colher por fora. E passar o álcool, tá? E aí, luvinha na mão, né? A gente coloca a luvinha. E aqui, o legal é, você pode, apesar de ser bem casado, eu coloquei até como sugestão aí no pavezinho, a gente vai usar o chocolate branco. Mas se quiser uma coisa um pouco menos doce, pode usar o chocolate meio amargo também ali, então aí fica... Aí aqui é o seguinte, mãozinha dentro com a luvinha. Olha lá. A gente vem com o docinho de leite, bacana usar um doce de leite legal, ou mesmo, é, cozinhar o leite moça, né? E aí, a gente faz serviço. Olha isso, olha isso. A gente faz o serviço. Eu fui num lugar, fora do Brasil, que eles servem umas taças assim, com sorvete, e é o maior sucesso. Até uma dica legal pra você que tá assistindo, de repente pensar assim, o que eu podia incrementar na minha lanchonete? Com certeza. Muito. Às vezes você tem no restaurante. Então, essas taças bem lúdicas, elas são um sucesso. Muito. A gente até mostrou, tem umas que tem jujuba colada por fora. Tudo, é só colocar aqui, você faz tudo. Dá pra brincar com um monte de coisas, né? Muito. Tudo que você quiser colocar aqui, gente, gostoso fica, viu? Aí aqui, ó, vem, a gente vem, passa. Passou em tudo, a gente já deixa um pratinho. Aí o segredinho, é o dedo embaixo, e virou. Tá? Aí aqui, pronto. Aí pelo menos, você tá trabalhando com higiene pra uma coisa que uma pessoa vai, vai... Ainda nada de ferver. Nada de ferver. Ah, mas tá quase. Tá quase, tá quentinho. Esse fogo aqui é bom. Então vamos colocar aqui, que eu queria só mostrar como elas montam o pavrezinho. Deixa eu passar os contatos. Yara, você dá curso, você tem sua postila, né? Tô, tô. Gente, ela tá no Facebook como o Yara La Forêt Atelier. É uma super parceira, sabe? Alguém que você pode convidar pra fazer todos os doces da sua festa. Ela tem cada coisa maravilhosa. Ela faz bolos lindos, mas ela também é uma ótima professora. Além dessa chefe confeiteira de mão cheia, ela é professora maravilhosa. e vai te ajudar muito. Então você pode entrar em contato, seguir lá no Facebook pra ficar de olho na agenda. O Yara, é o Y-A, tá? O Yara La Forêt Atelier. E se quiser mandar um WhatsApp, 011-961-80-6332. A gente vai ter até um curso de bem casado, bem bacana, agora dia 4 de março. Bem legal. Poxa, legal já de marcar na agenda. Onde que vai ser esse curso? Vai ser na Chácara Santo Antônio. E tem poucas vagas, ou pessoal... Cinco vagas. Uau! É tipo nada. Então, assim, se você for sortuda, você consegue. Então, manda já o WhatsApp pra o Yara 011-961-80-6332. Dia 5 de março. 4 de março. 4 de março. Sábado, 4 de março. Cinco vagas apenas. Entre em contato rápido e faça. Curso de bem casado. Olha aí que espetáculo. Tá indo. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Terminou, quando ele tá, ó, tá começando a engrossar tudo direitinho, certinho, você vai vir aqui, tira do fogo, tá? Então, aqui tira do fogo. Aqui, isso. E aí você joga o chocolate. Não coloca nem no fogo. E aqui, porque aí vai ficar uns pedacinhos, tal, tal, tal. Cobre, espera esfriar um pouquinho, cobre com o papel filme, geladeira, pra firmar e você poder montar, tá? Então, aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a bolachinha, se você quiser molhar um pouquinho de leite com leite condensado, né? E você vai montar um pavêzinho, gente. Não tem assim... Mini pavê. Legal que você pode montar esse mini pavê até numa taça descartável, porque você pode vender as unidades do mini pavê. Isso mesmo. Isso é legal. Aí aqui, você vem com uma colherzinha. Quando esfria, ele vai ficar um pouquinho mais grosso, né? Ele vai pegar uma consistência. A gente não vai esperar esfriar. É, é. Mas pra você acompanhar as camadas. A gente vai ver ali como ele fica direitinho. Então aqui, você vai fazer isso e vai colocando as bolachinhas até terminar. Uma camada de creme, uma camada de bolacha. Uma de creme, uma de bolacha. Sem segredo. Tá, Cláudio? Então, beleza. Aí aqui a gente tem, ó, pra você ver a consistência dele. Ah lá. Tem um aqui prontinho. Ele aqui prontinho. Aí o que que eu fiz? Pra não ficar uma coisa muito enjoativa de só sorvete, 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 como que a gente faz essa montagem. A gente coloca duas colheres de sorvete. Aqui tá meio derretidinho por causa da luz do estúdio, mas vai ficar gostoso mesmo assim. Nessa onda de hamburgueria, gourmet, aqueles, o hambúrguer que é mais caseiro. Imagina se você oferece uma sobremesa dessas. Bem bacana, né? Dicas de negócio, hein? Aí aqui a gente coloca o pavê. Nossa. Mais uma colher de pavê. Essa é uma taça que vai se chamar o quê? Taça de sorvete ou taça de pavê? Taça bem casada? Bem casada. Porque a gente vai, a gente tá usando a baunilha, né? O sorvete é de baunilha. Taça de bem casada. E aí a gente finaliza com o doce de leite. Não tem problema, escorre um pouquinho essas taças, assim, são vendidas assim mesmo, né? Que é o charme dela, né? Uhum. É que a gente pode deixar até o sorvete aparecendo um pouquinho. E aí eu fiz bem casada, né? E aí nesta taça vai um bem casado. Você vê que tem bastante valor agregado aí. É claro que vai ser uma sobremesa daquelas que você vai poder cobrar até um pouquinho mais porque é um espetáculo. Olha, nisso... E a finalização? Aqui é o açúcar de confeiteiro pra fazer uma gracinha, né? Nossa, que lindo, Yara. Que cor... Gente, olha que coisa mais linda. Super simples, né, Cláudia? Ai, ai, ai. Agora é o seguinte, isso que você tá vendo já é uma consultoria pro seu cadáver de sobremesa, viu? Muito. Dá pra variar muito. Muito, dá pra variar muito. Dá pra incrementar muito. Muito. E assim, sobremesas diferentes fazem sucesso e grande. Fazem. Eu vou voltar pra experimentar rapidinho. Segura aí. Dá só um beijo. Eu já volto já. Vou voltar aqui com a Yara Laforé. Com esse momento. Com esse sofrimento. Hoje eu até me vesti pronta pra saborear essa taça que é bem... É bem juvenil. É. Olha lá. Que coisa, gente. Não sei nem por onde começar. Aqui, ó. Aqui que eu pego um pouco do doce de leite, um pouco do creme, do soroço. Olha isso. Não consegue parar. Vou pegar uma louca. Que delícia. Hum. Levinho. A gente vê tanto doce, né? Mas é levinho, gostoso. Ai, claro. Gente, pensa, multiplica. Que delícia. Que delícia. Essa é a casa mesmo. Boa de compartilhar. Cada um com uma colher e a gente vai comer. Não é? Também acho. Bom demais. Família. Ó, anotou? O Yara Laforé, ateliê no Facebook, o WhatsApp da Yara, 011-9-6180-6332. Ela faz coisas incríveis, doces lindos e deliciosos, bolos irresistíveis. Entra em contato, encomenda com ela e faz a inscrição pro curso. Muito obrigada. Parabéns, que coisa boa demais, gente. Deixa eu chamar um recadinho da Cida Tua Pé. Vou dar mais uma recadinha aqui.